Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sei que estou sumida, vou colocar uma margarida aqui na minha cara Já apareceu a margarida, né? Eu sei que eu estou sumida, mas venho com o que? Com uma notícia? Maravilhou o dia! Gente, olha, eu estou muito feliz, até pensei, vou fazer o que? Um suspense aqui com as meninas Já está no título, né? Não tem como fazer nada, eu estou muito feliz, muito, 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 muito feliz Quero dividir tudo com vocês, sim, nós compramos um apartamento Eu acho assim, que Deus, os planos de Deus para a nossa vida é bem maiores e bem melhores do que os nossos E eu estou numa fase da minha vida que eu estou assim, eu não peço nada, já tem muito tempo que eu não peço Eu só agradeço, e eu estou sempre, sempre quando eu converso com Deus assim, eu sempre falo Senhor, qual o meu propósito aqui? Eu vim aqui pra quê? Eu quero viver, eu não quero mais viver os meus sonhos Eu quero viver os sonhos que o Senhor tem na minha vida, porque os sonhos de Deus são maiores e melhores do que o nosso Então, eu quero viver os sonhos que Deus tem na minha vida E quando surgiu essa oportunidade de a gente comprar o apartamento, eu conversei muito com Deus Senhor, se for da tua vontade, se for pra eu ser feliz lá dentro, se é isso, faça com que dê certo E Deus, gente, eu estou muito feliz Já faz acho que um mês que nós compramos, nós estávamos com outros planos, eu e meu marido, né? Eu ia trocar meu carro, outros, outros planos, nem passou pela nossa cabeça de morar um apartamento Eu morei em apartamento, acho que 15 anos atrás, quando eu conheci meu marido, ele tinha um apartamento e nós fomos morar Eu lembro, quase nada, 15 anos atrás, eu tinha só o Fernando que tinha um aninho, então a gente ficou também pouco tempo E depois nós mudamos, fomos pra uma casa, agora estou indo com duas crianças, tá? Duas crianças não, né? Eu tenho um filho de 16, eu sempre esqueço este detalhe Então, temos um aborrecente e temos uma criança, eu e meu marido e um cachorro, tá? Aqui, ó, quase no meu pé, castrei Thor, que é óbvio, né minha gente? Óbvio! Thor é da minha família e nós castramos porque é macho, né? Então ele marca território em tudo que vocês podem imaginar, tá acostumado com um quintal Então se você tem dica, meu amor, deixa aqui, por favor Eu estou assistindo um milhão de vídeos, eu sei que possa ser que ele continue com o hábito de levantar a perninha Tanto que ele tá, né? Fazendo isso, a gente castrou ele ontem Mas, é... castramos por quê? Por causa dos benefícios e porque eu também não quero que ele fique marcando território no meu apartamento inteiro Né? Então eu estou um pouco preocupada, apreensiva, assistindo um milhão de vídeos Mas vai dar tudo certo, esse é o menor dos menores problemas Vamos passear, vamos educar Eu acho que a nossa família tá completa, nós estamos todos felizes Então, gente, vai ter o quê? Vai ter vídeo de comprinhas Porque eu já comprei muita coisinha de decoração Ai, vontade de espirrar Não é coronavírus Ai, não vou aguentar Não, calma Coronavírus! Então, gente, vai ter vídeo de comprinhas Que eu já comprei um monte de coisinhas de decoração Várias coisas, né? Pra apartamento novo Vai ter vídeo de reforma Hoje eu fui... nós fomos lá comprar as coisas que nós vamos fazer Uma coisa linda e maravilhosa pra apartamento Vou mostrar pra vocês tudo na reforma, tá? Que vai ter vídeo da reforma do apartamento Vai ter vídeo da mudança Se vocês querem ver qualquer outro tipo de vídeo, me deixem aqui Mas, neste vídeo, vai ter o tour do apartamento vazio Como a gente pegou ele, tá? Então, é isso Lá o Colomínio, acho que já tem 6, 7 anos Então, nós já pegamos... Tem uma parte já de planejado da cozinha Banheiro Mas, mesmo assim, a gente quer dar uma mini reforma lá Deixar um pouco mais com a nossa cara, né? Então, é isso Eu tô muito feliz Já venho com várias notícias Vocês aguentam que agora vai vir vídeo, hein? Vocês estavam com saudades? Pois agora vai vir muitos vídeos Já deixa muito, muito, muito like aqui pra mim Já se inscreve aí no canal Já ativa o sininho e bora Que eu vou mostrar agora pra vocês o tour do apartamento E essa nova mudança, né, minha gente? Porque tudo vai mudar, né? Vocês vão ver outro ambiente Nós vamos nos adaptar Então, é muita... A gente tá ansioso Muito ansioso com tudo Mas, muito... Nós estamos também muito agradecidos, né? Deus faz sempre tudo na hora certa E a gente sempre... Eu ia comprar o fogão, minha gente Quem me acompanha aqui sabe que eu tava doida pra trocar o fogão Imagina se eu tivesse trocado o meu fogão Porque lá no apartamento já tem a cooktop Já tem a parte do forno Eu tava lascada Mas, olha... Eu tô muito ansiosa Vocês tão vendo, né? Que eu tô ansiosa Eu tô assim... Eu falei... Eu vou escrever alguma coisa Quantos minutos? Cinco minutos, calma Eu vou mostrar o tour pra vocês Eu falei assim... Caraca, eu vou escrever, né? Pra fazer o teste Não, vou fazer assim mesmo Porque é meu jeito Estou, né? Ansiosa Então, eu quero falar assim Desse jeito pra vocês Posso ser que ficou um pouco embolado Posso ser que, né? A gente... Quando a gente tá assim na empolgação A gente vai falando tudo atropelado, né? Deixa eu ver se eu não esqueci de mais nada Ah, nós vamos nos mudar Eu acho que até o começo do mês, né? Porque a gente vai fazer agora Essa mini reforma lá do apartamento Ficando pronto Nós já vamos pra lá, tá? Então é isso Bora que eu vou mostrar agora O tour do apartamento pra vocês Espero que vocês gostem Qualquer dúvida Me deixem aqui nos comentários, tá? Então, bora Que eu vou mostrar pra vocês O nosso apartamento é o 304 E olha Já de cara já tá com essa parede Por quê? Calma que eu vou explicar Deixa eu fechar a porta Por que está com essa parede? Vou tentar colocar no meio Não possa ser que tenha eco, tá gente? Se ficar muito eco Eu vou colocar o áudio depois Essa parede aqui Estava com papel parede Resolvemos tirar Porque vamos fazer algo nessa parede Aliás, vamos fazer umas reforminhas Aqui no apartamento Pouca coisa pra gente entrar Mas nós decidimos fazer Nós decidimos já fazer Tirar todo o papel de parede O que eu estava fazendo agora Antes do tour Olha que legal Só que eu filmei um pouco antes O apartamento Pra mostrar pra minha mãe E eu vou colocar um pouquinho Só pra vocês verem Como que estava essa parede Tinha um pedacinho descascada E meu marido olhou e falou Não, vamos já tirar Pra fazer outra coisa Então, olha só A sala Essa é a visão Quando a gente entra Aqui já tem fio de Acho que TV Internet Essas coisas O piso é porcelanato Tá? Então, temos essa parede Essa é a visão De quando eu entro aqui No apartamento, tá? Aqui, ó É a sala Eu achei um tamanho bom Tá, gente? Ali já é a cozinha A janela fica desse lado Tá? Da sala Ela só é Ela não pega até o chão, né? Porque tem alguns modelos Agora novos Dos apartamentos Que ela pega até o chão Claro que nós vamos Arrumar isso aqui A gente vai pintar o apartamento A gente vai fazer Algumas coisas Eu não vou falar agora Porque eu vou mostrar tudo Pra vocês na mini reforma Que nós vamos fazer aqui, tá? Aí tem esse Não é nenhum lustre, né, gente? Eu, sei lá O nome disso Eu esqueci Então, olha só Agora Vocês viram a sala Nós vamos, né Deixar ela toda Maravilhosa Não sei o que é aquela caixinha O que é aquela caixinha, minha gente? Não sei Tem dois furos ali da cortina A visão da sala Vai ser pro meu outro bloco Da sala e da cozinha Então, havendo aqui Temos este balcão Que tem essa pastilha No primeiro momento Eu pensei muito em tirar Em colocar outra coisa Mas, por enquanto Nós vamos deixar assim mesmo Meu marido gostou Então, eu tô me acostumando agora Temos o balcão ali, tá? Minha bolsa e a chave Ali o interfone Vou mostrar pra vocês agora A cozinha Gente, a cozinha Já tava assim, tá? Desse jeitinho Então, já tem essa parte aqui, ó De planejado no apartamento Tá? Eu achei um tamanho ótimo da cozinha Amei até o tamanho Por ser apartamento, né, gente? A minha intenção no futuro É fazer essa cozinha em L Mas, também vai ficar em planos É legal que já tem essa divisorinha Porque eu não quero tanque Então, eu vou fazer toda em L E vou tirar o tanque, tá? Mas, isso futuramente, tá, gente? Já tem até um filtro ali na parede Tem uma torneira que eu também vou trocar Então, tem essa parte aqui, olha Da divisória Do tanque Pra pia Já da Da cozinha, né? Isso daqui é a separação da lavanderia Posso ser que a minha máquina Com a minha geladeira Cabe aqui? Posso ser que não Então, daí nós vamos tirar Vamos ter que tirar esse móvel E colocar um pouquinho mais pra cá Não sei o que eu vou fazer, gente Que eu não vou trazer nada De armário pra cá, meu Que nós pretendemos Fazer a parte aérea Aqui da cozinha, tá? Mas, depois que a gente entrar Aqueles dois sacos ali Eu que coloquei Porque eu tava arrancando papel de parede Fiz maior bagunça Então, coloquei tudo ali Ali é o forno, né? Que nós também vamos comprar Mas, a gente não vai comprar agora Vou esperar um tempinho Esperar, né? Porque a gente vai gastar Com a reforma que a gente quer fazer aqui E depois a gente compra O forno é o de menos, né, gente? Mas, já tem ali, ó Achei super legal Tem essa parte aqui Essa pedra é São Gabriel Então, ó Tem essa parte do armário Que é vasculhante E tem essa aqui Que é um gavetão Que tá sujo E está um pouco sujo Olha Então, né, gente? Esse condomínio aqui Tem seis, sete anos Então, né? Tinha um proprietário Antes da gente E... E tava alugado esse apartamento Então, quando nós compramos Né? Ele deu um prazo Pro inquilino que tava aqui Eles saíram E... Por isso que eu tava esperando Tanto pra contar pra vocês Porque nós estávamos Aguardando a pessoa Que tava morando aqui Pra sair, tá? Aqui embaixo Eu quero fazer um gavetão Que muito provavelmente Depois eu mostro tudo Pra vocês É... Já veio Com a cooktop A cooktop da Fisher Tá sujinho o fogão Está sujinho Preciso limpar Mas daí eu vou fazer Um faxinona Quando eu vier É... Pra cá Esse negocinho aqui, ó Pra guardar a pano de prato Que eu também acho Que depois eu vou fazer algo Pra colocar tempero Tudo bem Que eu vou trazer Aquele meu negócio de tempero Eu vou colocar aqui, ó Na lateral Por enquanto, né? Enquanto a gente não faz A parte aérea aqui da cozinha Temos... Deixa eu vir pra cá, ó Temos essa janela Ali vai ficar o filtro Eu ia comprar aquelas Com o filtro Mas... Como já tem ali Eu não vou fazer isso agora, né, gente? Então... Não tem necessidade Eu só vou trocar a torneira Que eu vou colocar uma que eu quero Então, gente A cozinha é isso daqui Deixa eu mostrar aqui De outro ângulo, ó Eu achei um tamanho ótimo Me contem aí O que vocês acharam Achei legal Porque já vem com essa parte Dos... Dos planejados Então, só vamos fazer a parte aérea Que vai ficar bem mais em conta, né? Então, agora eu vou mostrar pra vocês O banheiro Ah, deixa eu mostrar Esse pequeno ral, né? Aqui, ó Aqui é a sala Tá vendo? Gente, eu tô em pânico Com esse papel de parede Que agora eu vou ter que... O pedreiro Eles vão começar aqui amanhã, né? O pessoal aqui Pra... Pra fazer a obra Então, eu acho que Eu vou pedir pra eles tirarem Porque eles também vão mexer Aqui com essa parede em giz Então, deixa eu mostrar pra vocês Aqui tem esse espacinho Aqui é o banheiro Aqui é um quarto E aqui é o outro Eu achei o espaço super bom Ah, aqui é todo porcelanato E aqui já muda o peço Então, eu vou mostrar pra vocês O banheiro Que também já tá pronto A gente não vai precisar fazer nada Claro que a gente vai fazer ajustes Depois que eu quero Mas olha só Já tem, olha só Essa parte aqui de... Planejado Esse daqui é o vasculhante Olha E embaixo É um gavetão Tá? Gente, olha Essa pedra é maravilhosa Linda Eu amei essa pedra aqui no banheiro Com a cuba A torneira eu amei Tem a privada Né? Normal Uma privada O banheiro também Tá um pouco sujo A gente vai precisar A gente não, né? Eu, no caso, né? E eu vou precisar limpar Tem aquele negocinho Ah, eu tenho muitas ideias Pra esse banheiro Mas também, assim Ah, pega Olha o tamanho desse espelho Então, em volta Eu quero colocar pastilha Eu quero aumentar a pedra ali, ó Em cima daquela parte Pra colocar vazinho Futuramente eu quero fazer Alguma coisa aqui dentro Desse box Mas daí a gente vai fazendo Vou trocar também Esse negócio aqui, tá? Claro que eu não vou deixar esse Mas ali dentro, ó A pessoa que tava aqui Era um pouco, né? Tutupom Vou ter que tacar O Mr. Músculos aqui, minha gente Misericórdia Olha O espelho Deixa eu ver se eu tô boa Pra aparecer É Não Não estou Aquelas Deixa eu ver se eu tô boa Pra aparecer Não tô, minha gente Que eu tô igual uma Louca Tem uma criança aqui Que eu não quero que ele apareça, tá, gente? Mas o Lucas Está aqui comigo E olha só o tamanho desse espelho Imagina Dá pra fazer várias fotos De vários looks aqui Eu amei Então, mas a gente quer colocar pastilha Aqui em volta E aqui, ó Desse lado Só pra vocês verem O banheiro Tem uma coisa Tem um paninho ali, velho Que já tava Eu lasquei ali o pano Tem aquele trem ali De colocar papel Que eu amei Aqui dá pra colocar vasinho Gente, essa parte do banheiro Eu amei Sério É linda Olha, olha Deixa eu mostrar pra vocês agora Os quartos Que eu também achei Mega grande Olha isso É quase do tamanho do deles Gente, sério É bem grandão Olha o tamanho Então, ó Muito provavelmente Eu acho que esse quarto aqui Vai ser o nosso Janela Também tem esse trem aqui Que eu vou ter que tirar Pra limpar Nós vamos pintar O apartamento inteiro A janela é legal Olha Ah, deixa eu mostrar A sua minha vista Vemos o céu desse lado Glória a Deus Deixa eu acender a luz Pera aí Pronto Eu acendi a luz Quero mostrar agora Pra vocês assim Com ele fechado Esse porcelanato aqui É lindo, né gente? Então, olha o tamanho Então, acho que Esse quarto aqui Vai ser o nosso Meu, do meu esposo Não sei onde Eu vou colocar a cama Mas muito provavelmente Vou colocar o meu guarda-roupa ali Nós não vamos fazer A partida planejada agora Pros quartos, né gente? Nem como A gente tem que te falar Vamos de comprar o apartamento Então vai ter que esperar um pouquinho Mas Vai dar super certo Porque é muito grande O quarto, gente Por ser apartamento Eu tô muito chocada Amo Essa janela Porque, olha só Eu abro aqui, ó Ó Abre deste lado E se eu quiser, ó Vou mostrar no outro lado Não, né minha gente? Porque eu não vou mostrar Meus vizinhos pra vocês, não Ó Ela abre também desse Tá vendo? Ó Que bacana Então já amei a janela E agora nós vamos Pro outro quarto Tá vendo, ó gente? Se eu Abrir um pouco Essa porta Meu guarda-roupa Acho que ele vai pegar aqui, ó Toda essa parede Eu acho que eu medi Tem quase 3 metros aqui, ó Então, gente Vai dar Eu amei o tamanho dos quartos Sério Ó Temos criança aqui E temos um outro quarto aqui Que eu acho que Esse vai ser dos meninos Janela é igual, né? Não vou mostrar de novo Pra vocês Acho que muito provavelmente Eu vou colocar a beliche deles ali Vou colocar a parte da mesinha Do Fernando E a TV aqui E deste lado Olha só Cadê? Deste lado Eu vou colocar o guarda-roupa deles Mas isso, gente Só depois que eu tiver aqui dentro Pra ir, né? Colocando as coisas E verem Mas esse é o nosso apartamento Eu estou mega feliz Deixa eu virar aqui a câmera Um pouquinho pra falar com vocês Deixa eu só dar mais um tour Eu não quero mostrar, gente Porque o YouTube Ele tá punk Quando fica mostrando criança Eu não sei o porquê Mas tá Então, olha só Vamos lá Dá uma geral A visão que a gente tem desse quarto Eu já vi a cozinha Tá vendo? Ai, gente Sério Eu tô muito apaixonada Depois que a gente fizer tudo Vou colocar uma cortina ali Linda e maravilhosa Olha A sala é grandinha, né, gente? Ai, eu achei Quer ver? Eu vim aqui do fundo da cozinha Ó, pronto Do fundo da cozinha Estou encostada Vem, Lucas Corre Ó Meu Deus Deixa eu Colocar esse saco aqui, gente Que eu não consigo Eu não consigo Lucas tava me ajudando, minha gente Meu ajudante Olha, pronto Daqui, ó Aqui é o tanque A sala Os quartos Eu achei lindo Vai ficar coisa mais linda Depois que a gente arrumar Nossa, vai vir muita coisa boa por aí Eu vou mostrar pra vocês Fiz umas comprinhas já pro apartamento Que eu tô mega empolgada Eu vou mostrar tudo pra vocês Então, já se inscreve aí, tá bom?